Música Hashtag Bora Ajudar, hein? Espera a sua colaboração. Vamos conhecer a história da Casa do Aconchego, que é um projeto muito, muito legal, feito ali por uma entidade ligada ao Hospital Santo Antônio. E essa casa atende mulheres que estão com os seus filhos internados na UTI do Santo Antônio. Veja só a importância. Reportagem na tela e já já entrevista ao vivo. Vamos acompanhar. Localizada na rua Itajaí, ao lado do Hospital Santo Antônio, a Casa do Aconchego é um alento na hora que as mulheres mais precisam de apoio. A instituição acomoda as mães de crianças que estão internadas na UTI neonatal do hospital e oferece um espaço tranquilo para descanso e para elas renovarem as energias. A estrutura da casa conta com 12 leitos, com camas, guarda-roupas, cozinha e espaço ao ar livre. Um duplo benefício, tanto para o hospital como para a criança. Para o hospital, para a criança é que ela se recupera mais rápido. Então nós já notamos que desde que nós abrimos a Casa do Aconchego, a melhora das crianças que estão na UTI neonatal é bem mais rápida. E a segunda parte é assim, o hospital tem disponibilidade para ter mais leitos para os que precisam. A Casa do Aconchego é administrada pela ASA, a Associação dos Amigos do Hospital Santo Antônio. Só nestes dois anos e meio de atuação, mais de 700 mulheres já foram atendidas. Aqui elas ficam dias, semanas ou até meses. Nós somos de Benedito Novo e nós pudemos ser agraciados com a questão da Casa do Aconchego. A gente pôde usufruir dessa bênção. A Sali ficou na UCIM do Hospital Santo Antônio 21 dias. Depois da primeira semana pós-parto, então eu pude ficar lá na casa, porque até então eu ainda não estava me sentindo apta emocionalmente, né? Toda a questão do pós-parto, como as mães ficam, né? Mas depois deu certo e foi muito bom. O trabalho da Casa do Aconchego é feito de forma voluntária. Para quem se hospeda, não há nenhum custo. A renda da instituição é feita por doações ou pela venda de roupas do brechó. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda para que mais mães possam ter um local de carinho e aconchego. Que projeto, que projeto lindo, né? Está aqui agora ao vivo conosco o Fernando Falgater. Falei certinho, presidente? Tudo bem? Bem-vindo, presidente da associação dos amigos aí do Hospital Santo Antônio, a Asa, né? Bem-vindo, tudo certinho com o senhor? Tudo, tudo em ordem. Eu agradeço o espaço aqui. Até é muito louvável vocês fazerem esse trabalho, não só para a nossa instituição, mas para todas da região. É isso aí. E toda a região pode colaborar, né? Porque o Santo Antônio não atende só a Blumenau. E tem muitas cidades aí nos assistindo agora e você pode contribuir. Esse projeto aqui é recente, tem nem três anos ainda, né, presidente? Mas detalhe, não atende só mulheres até de Santa Catarina, até de fora do Estado, você estava me contando. É isso, né? Sim, verdade. Só para entender o contexto, a casa foi criada para ajudar o Hospital Santo Antônio. Então, o Hospital Santo Antônio, 92% dos atendimentos são pelo SUS. São pessoas extremamente carentes e de várias regiões, várias cidades do Estado todo e até de fora. Então, lá acontece mais de 300 nascimentos por mês. E muitos desses nascimentos têm problemas. Então, para ajudar essas mulheres que têm crianças na UTI do Hospital Santo Antônio, foi criada a Casa do Aconchego. E é hora de você ajudar. Vamos colocar aqui, não sei se tem tela aqui para a gente separar. Está aqui, ó, já a tela. Vamos encher, vamos encher a tela. Já está a tela cheia. Aí tem o Pix, tem detalhes ali do Bazar também, que as pessoas podem comprar e também fazer doações, presidente, para o Bazar. É isso? Perfeito, perfeito. É, hoje o Bazar, a gente chama de brechó, né? Sim. É a venda que sustenta a casa, tá? Então, é a principal fonte de renda da casa. Se as pessoas tiverem roupas usadas e quiserem doar para a Casa do Aconchego, será extremamente valioso para nós. E doa onde? Doa onde? Deixa a roupa onde, por exemplo, de doação, presidente? Na própria casa, na rua 435, na rua Itajaí. É bem pertinho do hospital. 435, rua Itajaí. Quem vai no sentido, vamos lá, centro para o SESI, antes ou depois? Indo em direção ao centro do hospital, em direção ao centro, a terceira casa do lado direito. Indo então do SESI para o centro, terceira casa, a direita vai encontrar a Casa do Aconchego. Pode encher a tela. Deixa a tela cheia mais uma vez para o pessoal cravar bem aí o Pix, o e-mail, né? Que está aí, asablumenau, arroba gmail.com. E esse endereço é para você doar roupas, por exemplo, e fazer compras também, né? Sim. Então está aí o Bora Ajudar dessa sexta-feira. Mais algum recado para a nossa população, presidente? Eu só quero agradecer, sim, aos voluntários que trabalham para casa, porque todo trabalho é voluntário e a hospedagem na casa é totalmente gratuita. Então, assim, é importante frisar. As mães que estão lá hospedadas, elas precisam de energia para passar isso para as crianças. E desde que nós criamos a casa, nós notamos já que a recuperação delas é muito maior. Então, fica aqui o pedido de ajuda a todos que puderem. Quem já passou por essa situação, entende bem o que eu estou falando. É. E só quem passa, né? Você sabe como é que é ter um filho e uma filha na UTI assim que nasce. E essa colhida, esse aconchego da casa aí é especial demais. Parabéns e que seja cada vez ampliado esse serviço. E parabéns pelo voluntariado de vocês, tá bom, presidente? Ok. Muito obrigado pela sua paz. Obrigado pela presença aqui com a gente.